Que mais que a gente pode ampliar a nossa consciência de forma que o nosso radar, a nossa capacidade de detectar, de diferenciar, de diagnosticar, fique mais ampliada. A gente pode chegar à raiz do problema em qualquer uma das fases, através de todas as informações que a gente tem nos cinco elementos. Eu vou dar exemplos. Todo elemento tem um lugar onde ele se abre e onde ele se manifesta. Onde ele se abre e onde ele se manifesta é a questão biológica, é a última fase. Por exemplo, aqui ele se abre na língua, o fogo se abre na língua e se manifesta na face. Quando chega algum problema na língua, qualquer problema, por exemplo, uma dificuldade na fala, sentindo a língua pesada, enrolando, travando nas palavras. Porque a gente só consegue falar porque tem a língua. Quem não tem a língua, gato comeu-se a língua, você não consegue falar. Então, essa é uma das questões que a gente já chegou na questão biológica. E a gente pode detectar que são desequilíbrios, desequilíbrios da alegria. Ou é uma espécie de histeria, ou é uma espécie de apatia. Então, percebe que através da questão biológica, a gente consegue chegar na emoção. Através da questão funcional, aqui, a gente também consegue chegar na emoção. Que tipos de função? O fogo tem a função de aquecer, de causar a transpiração. Então, quando está acontecendo biologicamente a transpiração, Por exemplo, através de um desmaio, uma pequena fase que antecede o desmaio, acontece uma transpiração. Então, a gente já consegue detectar que é uma questão de histeria ou apatia. Então, de qualquer forma, a gente consegue chegar às questões emocionais. Seja detectar ela através das palavras, ou de uma emoção que a pessoa manifesta, Ou seja, através de uma função que a gente percebe, Ou através de uma manifestação que se manifesta em uma parte do corpo, Ou numa abertura, a gente consegue chegar na raiz do problema.